Temos aqui mais uma companheira Mais uma companheira em perigo na estrada Estou caçando um galho aqui para pegar ela Ela tem cara de poucas amizades Eu não acho um galho nessa hora Não acho um galho nessa hora Era um galho grande A bicha que está ali Está com cara de poucas amizades Vendo aqui A carinha dela A bicha que está dura A bicha está dura Ela está morta A bicha está morta Não, está morta não Ela bota a linguinha aqui Ela está fingindo de morta por causa do movimento da rua Essa aqui, ela é É meio esperta Você não finge para mim não O que eu vi você botar a língua para fora Você não finge não Ela endureceu tanto o corpo Que não está dando para botar ela direita aqui Eu vou botar ela ali Vendo ali O corpo dela ali A cabeça dela é meio verde Já está de onde morta Eu vou ver ela botar ali para fora Isso é sinistro Isso aí Brava na caralho Aham Ela é tedioso Aqui mais um amante réptil Bom Essa aqui está segura Daqui a pouco ela Pega o caminho dela Vou ver a lombar dela Mas vou tentar pegar a cabeça Não consigo Mas está aí Vai ver a cabeça dela ali Daqui a pouco ela vai embora Fui Duas horas depois Agora aqui hoje Vamos ver se Aquela cobrinha de ontem Está lá ainda Será que eu esqueci onde foi? Está aqui ainda Sacanagem Eu estava com medo Porque ela estava viva Será? Me encheu a língua É Morreu mesmo Infelizmente 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 Ela Morreu É tão bonitinha Bem grandinha Quase 12 metros de comprimento Estranho Estranho Estou puxando ela Acho que ela Mascou o maxilar Olha Faleceu detox Acabará Calma 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 Trek Val Tchau, tchau. Tchau.